Ele é o tetracampeão, a Arena de Ouro do Rodeio Brasileiro, com vocês, Almir Gambra. Gambra, Almir Gambra. Oi! Alô, Icaraíma, alô, Paraná! Almir Gambra. Vamos para uma das maiores disputas finais. A maior disputa final. Rodemir Gambra, os igodementoros do nosso Brasil. 26 anos da festa do peão de Caraíma. O prefeito Paulo Queiroz. O vice-prefeito Nelson, toda a comissão organizadora. O sindicato rural, o CIRI, o Juraci. Muito obrigado. O presidente da festa também, o Oswaldinho Sintra. Toda a comissão organizadora. Numa festa espetacular. Que a partir de agora, cada vez mais, entra na história brasileira do rodeio. Vamos partir para a disputa final. Gambra, Almir Gambra. Alô, Icaraíma, tudo pronto? Agora é hora, é pra valer! Agora é pra valer! Almir Gambra. Tetracampeão do troféu Arena de Ouro. Com hop nos jeans. Durango Botas. Chapéus, Chapéus, Pralana, Grife, Os Vaqueiros, Laticínios, Laquebom. Turbinando a manete, DJ, Mamute, Controle Técnico, Giovanni, Acessoria, Leite e Taturana. Rali Motors e Mitsubishi do Brasil aceleram com Almir Gambra. Não há tempo pra mais nada. Porque vem aí, Almir Gambra. Almir Gambra, o locutor mais técnico do Brasil. Temporada 2011. Rodeio acelerado em Mitsubishi com Almir Gambra no piloto. Alô, Icaraíma, alô, Paraná! Almir, Almir Gambra! O bom anoite do Rodeio, o povo que gosta desta festa maravilhosa. Sejam todos bem-vindos. Vamos pra disputa final. Uma disputa importante que todo mundo gosta desta festa. A partir de agora, o povo que gosta do rodeio. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado pelo apoio, pelo arrojo, pela festa bonita. Parabéns, a Icaraíma, a esse povo arrojado de mar. Alô, Icaraíma, boa noite do Almir Gambra. A todos vocês! A partir de agora, vale a disputa final. Final! Cadê a galera da arquibancada aí? Levanta as palmas, quero ver! Galera do lado de cá! Pessoal dos camarades também! Boa noite, Domir Gambra! Boa noite a esse povo arrojado demais! Boa noite, Calaíma! Boa noite, Paraná! Quem tá feliz, dá um grito aí, galera! É hoje que a terra treme. É hoje que a terra rola. Esse é o som da minha terra. Cheguei no som da viola. A partir de agora, tem disputa final! Para que começar? Tudo aquilo de novo. Viu o quê? Não tem que ir pra mostrar Mais motivo pro povo O quanto já falou Para que recordar São palavras que só Me fizeram chorar Palminha, Sebastião! No caminho da vida Recheio de espinho Esse chapéu aí Pra envenenar tudo, hein? É isso aí! Boa noite! Boa noite, Amir! Uma grande disputa final hoje? Ah, o chão vai tremer aqui Valeu, Tião Procópio! Simbora! Vai começar a disputa final! Obrigado, Joraci! Obrigado também, Osvaldinho Sintra Toda a equipe desta festa maravilhosa Ajeitando por aqui A primeira Vem Glacia do Ferreira da Silveni De Tangará da Zega Não mata o Grosso, vai no Mago É todo do Paulo Emílio pra ele Lançando e levando a boiada Na disputa final! Lançando e levando a boi Lançando e levando a boi Simbora! Lançando e levando a boi Alô Bruninha, essa amiga! Lançando e levando a boi aí levando pra você os melhores e as grandes finais, vamos ajeitando a boiada, quem sabe agora é hora, esse é o São Paulo Emílio, abriu, é todo do Paulo Emílio, é o mando, levou dobrado no longo, foi tudo embora, Almir Câmara, que aguardantes, boa noite companheiro, afinal. Olá, boa noite Almir, rapaz, já começamos pesada a disputa final, o Graciano ele não aperta muita corda, deixa ela bamba, confiando mais no jogo de cintura, agora olha o tanto que esse touro ergue a traseira, o efeito estilingue, puxa ele pra frente, 1 a 0 pros touros. É o roteio do Ciri, é a grande final 2011 e volta Almir Câmara, valeu velhinho, vem com nós pro boteco, vem tomar pinga e encher o caneco, vamos comemorar e cantar uma cena. Moda pro povo dançar, chega de sofrimento e vamos jogar tudo pra cima, esse é o nosso conselho pra você, velho e filho. Agora tá pronto, meu negão, 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 negão de Araruna no Paraná, vem lançando Ademir Cândido da Silva, vai no Wolverine, é todo o da Bull Champions do Nelson pra ele, lançando e levando a boiada. O campeão de Ourinhos, Cândido Mota, Fernandópolis Araruna, campeão nos Estados Unidos e na Angola também. Paraná é esse duro que leva na disputa final, ajeita a boiada, esplanada, frigorifico pra ele, aí valendo a festa é Wolverine. Já ganhou 41 motos, 9 automóveis, tá pronto ele, negão, terra boa, lançando por lá. Abriu a porteira, abriu a porteira, Wolverine da Bus do Nelson, pulou dobrado, esticou, levou, parou, em cima da pinça na contrabão, parou no novo, pula fora daí. Olha Almi, o trabalho do sushi foi perfeito, foi na cara do touro, pega Nemi, mas não pega no negão Agora observe o braço direito dele como a correia do CD acaba enroscando Aquilo tira um pouco do foco, mas não tira o foco de um rapaz que tem duas mil montarias Sabe como termina essa novela, para no touro e vamos ver se ele assume a liderança ou não Porque ele estava na quarta posição, aguardando a nota, João Procópio Depois das emoções da grande final, Nayara Zevedo lá no palco de shows A apresentação vai ser do meu amigo Netinho, da Rádio Icaraíma FM Nota 85,75 Gilberto Morales, o atual campeão de maguetas, vem comigo Mamute, vem embora Gilberto Morales, ele é da cidade de Tangará da Serra no Matão Grosso Vem aí o cara que ganhou o barretão este ano, foi campeão lá Atual campeão, campeão em Juína também, Douradina Já ganhou duas vezes Cuiabá Campeão em Campo Verde no Matão Grosso, 14 motos, 6 carros e 2 caminhonetes Vai lançando e levando na disputa final Contra Eventouros e Caraíma Legendário é toro do Paulo Emílio, agora é hora Mais um couro de chão, nossa cena Aba, aba So there's the game Welcome y'all to Party 101 So you think you've got jam You wanna be the man A so-n-se-ra Bora tá tudo ele vem Gilberto Morales Ele é de Tangará da Serra Vai lançando um livro em Deus de Legitário É todo do Paulo Emílio pra ele É um grande campeão brasileiro, leva e ajeita agora Aí, aí, o atual campeão de Barretos na disputa final em Caraíma Abriu a porteira, lançou, é no legendário, touro do Palemiro Ajeita, 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 volta, leva em cima da pinta É só controlar e parar, na contramão pula fora daí Olha, homens, que peleja nessa disputa final Pra você que quer aprender a montar em touros, corre, compra o DVD da Tempo 8, que é uma aula Esse touro costuma rodar com dois pulos na ponta do brete Ali ele, olha o tanto, ele toma até um coiso o nosso porteireiro ali, eu acho que é o Ney Rapaz, apesar de pular pra frente, é um touro que tem muita anca E o Gilberto fez a parte dele, para no touro, ele estava invicto e continua invicto Vamos ver a nota, Gilberto Rodeio do Ciri, o presidente do rodeio é o Oswaldinho Sintra O presidente do Ciri, Juracy Ferreira, é rodeio pra valer a nota, Tiago Eight points, sabe o que é isso? I don't, I don't 80 pontos É isso, gente, tamo na disputa final Vamos pegar bonito, vem ele Angelo Wagner, goceto de Colorado no Paraná Ele já ganhou 10 motos, um automóvel Campeão em Maringá, bicampeão em Londrina Campeão em Miguelópolis, pra ele vai no tatuado, é touro da companhia do Paulo Emílio Levando e lançando a boiada Ajeita na praia, meu boiadeiro Quem sabe agora é hora Vai funcionar, segura, pula Opa, opa, opa Uuuh, uuh, uuuh Yeah, yeah, yeah De novo, porra She's got so much of a bagging The weight of the world is on the shoulder I wonder how she carries it around O Angelo, o Angelo, você sobeu a porteira no tatuado É touro do Paulo Emílio, volta, não foi? Vai tudo, tudo embora no tatuado, na contramão Toro do Paulo Emílio, pra ele Almir Cambra Olha Almir, que holandesinho pulador Roseto, olha pro painel, Roseto, você não errou nada Observe a roseta do Angelo Ela vai escapando, ela vai remando A hora que o corpo dele abaixa, de encontro ao cupim Essa espora não fura o couro do alemão A direita escapando, ó E sem perna, sem chance de parar no toro Rodeio do Siri Eu tenho problema, todo mundo tem problema na vida, né? Esse moço que está narrando tem problema na vida Mas quando vem para fazer rodeio Esquece os problemas da vida Almir Cambra Bora, bora! Você tá querendo eu, eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Você tá querendo eu, eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu, chama eu Vou, vou, eu vou correndo Vou, 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 eu vou correndo Chama eu! Bora preparando Vanguelice de Ney, Suzilo Maria de Donadina do Paraná 41 a mortos, 15 automóveis Campeão de Jaguariúna, bicampeão em Goereiro do Paraná na terra do Cilelei Tricampeão em Donadina, bicampeão e o Moarama levando e ajeitando a boiada Um abraço a todo povo do Paraná, esse povo que gosta das festas bonitas demais Vamos tá lá! Alô São Jorge do patrocínio de 3 a 5 de novembro Eu estarei em São Jorge Dia 19 e 20 de novembro em Tuneiras do Oeste Dia 30 de janeiro de 2012 em Santa Cruz do Monte Castelo De 2 a 5 de fevereiro de 2012 Lá na terra do Cilelei Maria, lá em Donadina Um abraço na Expo do Arama Em março estaremos também As grandes festas do Paraná Almercambra com todos vocês Leva a boiada, ajeitando o cafajeste É touro do Paulo Emílio Calomolata vem e conversa Vai lá no Cilelei Maria Tudo pronto com ele Vale a disputa final! Welcome to the hotel, California Uh, uh, uh Such a lovely face Pitying from Matthew Hotel, California What a nice surprise When you're alibi Oi, Sidney Não, não é eu não É o Tiago Aradis É o Tiago Olha, Almer, aí vem a última O Sidney Marinha está invicto, entrou liderando na final O Gilberto parou no toro e fez a parte dele Agora o Sidney vai ter que voltar a sua posição de origem Pra ultrapassar o Gilberto Uma montaria simples Uma nota simples Coloca ele na liderança de novo 15 carros 41 motos 38 anos Vamos lá, venho! Vem embora! Vem a última do Godemim Todos E aí já vamos pra Godemim Cavalos Sidney Maria Ele de Douradina no Paraná Vai no cafajeste É touro do Paulo Emílio pra ele Vamos encerrar a final de touro agora E já começa a Godemim Cavalos Cavalos no brete pra nós Embora quem sabe funcionando e levando, ajeitando bem ele É o grande Sidney Maria Esse é o São Paulo Emílio em cima da pinta e iluminação também Pedro Mussarela, toda a equipe, muito obrigado Em cima, trabalhando, levando legal Vai embora! O campeão de Jaguariúna P de Goiêretri de Douradina P campeão na Almorana 41 motos e 15 automóveis Capajeste do Paulo Emílio Vai sentar O Boi tá pronto É só lançar Sidney Oba! Linda Dima! 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 Uh! 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 Vão ao Cidney Maria Bó e pronto, Bó e pronto, Bó e pronto Bó e pronto Lançando! Levando! É Cavalos que é touro do Paulo Emílio pra ele Quem sabe é você boiadeiro Vem a última do touro, abriu a porteira e foi em bora É o Sidney Maria É a a ilha de Douradina Nevo rodando na contramão Volta, volta, leva! Vai parar! Vai tudo embora! Cavalos que é touro do Paulo Emílio! Aumil Kamba Aí! Tudo embora por lá Olha o Mil Ele olha bem decepcionado, 6.2 segundos, era só ele parar no touro e fazer uma nota nesse cafajés que ele ganhava o evento. Agora observe como esse touro vai rodando para trás, rotação e translação ao movimento que esse touro fez, mas mesmo assim Sidney tem vez que 9 vira 6, fazer o que? É o rodeio do Siri, na hora marcada é show, é o Siri e volta com vocês Almir Cambra. Ok Siderley Clay, vamos arriando os animais da disputa final em cavalos, enquanto isso você fica à vontade meu companheiro, é você por aí. Chiba, Chiba. É você Siderley, pode ficar à vontade meu companheiro. Daqui a pouco vamos ter um grande prêmio do rodeio de Caraima, são 5 mil reais oferecidos pelos e-carros baianas. Irmãos, é o rodeio do Siri, na hora marcada, estamos vivendo a grande final 2011, com a voz padrão de Siderley Clay, o São Paulo Emílio, tempo 8, narrando Almir Cambra. Bora! Eu viajei no seu olhar, o teu sorriso, o seu segredo. Uma vez, antes da disputa final em cavalos, vale a valorização desses grandes profissionais do rodeio em cavalos no Cuchiano. E o Juraci, também o Oswaldinho, toda a equipe daqui sabe o valor que tem um rodeio de cavalo no Brasil. E nós vamos continuar com o rodeio em cavalos dentro da Expo e Caraima. Muito obrigado a cada um de vocês, a esse povo arrojado. Deixa eu mandar um abraço aí, pessoal da Peer Fest, aí os comitivos fera, comitiva top team aqui, os imperdoáveis. E esse povo universitário é arrojado demais aí. Tô levando uma vida sem qualidade e a culpa é sua. E o quê? O quê? De bar em bar. Comitiva sem mais, sem festa em Caraima e também morrendo de saudade e a culpa é sua. Eu recordo com muita saudade a fazenda que eu me criei, a escola coberta de tábua e a professoria. Com quem estudei, meu cavalo ligeiro de cela, as estradas que nele passei, tudo isso me vem na lembrança. Olha, o Arizinho tem sangue de campeão. O pai dele foi um dos melhores da década de 80. Agora repare na traseira desse animal, ele não passa nem um pulo sem escoiciar, sem chicotear. É mais difícil. Apenas 10 pontos separavam ele do líder e com essa nota ele é o novo líder. O Antônio Mardecan e família estão disponibilizando os pastos para as tropas, os animais do rodeio, as boiadas. Parabéns Antônio Mardecan e para meu querido Oswaldinho Sintra, segura essa emoção sempre no rodeio do Ciri. Vamos pegar! 81 pontos! Vamos bailar! Quem gosta dança? Quem não gosta, segura a criança. Chacaia aí, sigo! Nesta casa tem goteira, venga de mim, venga de mim, venga de mim, venga de mim. Ele é João Grazi Pereira, ele é daqui de Caraíma, quem vai torcer pra ele aí, vai na sorte grande. É da Copa 90 do Padeiro pra ele, levando o Padeiro em cima da pinta, vai trabalhando lá. De 8 a 11 de dezembro estaremos em Autônia também. Um abraço galera, vai levando e ajeitando, vem ele João Grazi, João Grazi, vem de Caraíma. Vai na sorte grande, na sorte grande da Copa 90 do Padeiro, levando na disputa final. Não deixe esta vontade dividida, quero estar na sua vida. E o que? Abriu a pinta, foi embora, levou. Ele é o João Grazi aqui de Caraíma, pulou esticada na sorte grande, é do Padeiro. Em cima da pinta, pode, pode, pode pegar! Almir Campa. Ô João Grazi, montar na tua cidade a responsabilidade aumenta, Boiadeiro? Aumenta sim, Almir. Apesar da comissão saber da qualidade da gente e conceder um convite pra gente disputar aí com os grandes profissionais que vêm. E a sorte grande? A sorte grande é um excelente animal, graças a Deus consegui fazer minha parte e fiquei feliz na motoraria. Uma salva de palmas, ele é daqui! Alô, Tiago Arantes! Olha, o público vibrou porque a montaria dele foi difícil, Almir. Observe o tanto que ele vai subindo no arreio. Ele faz força na rédea pra sentar. Agora, no final, ele caiu por cima do pescoço do cavalo, mas já tinha dado tempo. O Sartori avalia até o toque dos oito segundos. Vamos ver a nota, Joãozinho. Queima de fogos. Oferecida pelo Sérgio da família Pimenta Lemos, o Arthur da Pietal de Dias. Vamos viver uma grande queima de fogos ainda hoje no Rodeio do Ciri. Sim, amor! Olha, o Vinha, oitenta e quatro pontos é o novo líder. Uhul! Do cheiro da pele, das juras de amor, que eram pra ser... Ele é Ricardo do Pardini de Teodópolis, Mato Grosso do Sul. Já ganhou 14 motos. Obrigado, pessoal do Planalto. Ali é o supermercado dando um alô pra gente. Valeu lá! Vai do Tigrão, mudou, vem ele aos Rias dos Santos Martins. Ele de Autônia vai levar na disputa final. O Osias já ganhou 32 motos, 4K, 4 automóveis. Campeão em Luanda, tricampeão em Santa Cruz do Monte Castelo, no Paraná também. Festa que a gente se apresenta. Vai levando e ajeitando. Icaraíma, disputa final! Oba, oba! Simbora! Não sei de onde vim, não sei pra onde vou. Perdi a memória, não sei quem eu sou. Estou preso num quarto com graves de aço. Estão dizendo que matei por amor. Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei. Meu nome não sei, assino com X. Meu Deus não me sabe. Afinal tá bonita, põe uma pra nós dançar e levar. Foge de mim, faz tudo errado. E o quê? Me nega carinho, me deixa sozinho, me deixa arrasado. De novo, de novo. Foge de mim, você me apronta. E o vento, estou no sufoco, estou quase louco. De cabeça toda. Pega outra pra levar! Oba! Bora, Ricardo Pardini. Vambora, Ricardo Pardini. Disputa final de Delgaflis, Mato Grosso do Sul, Ricardo Pardini. Cavalo é tigrão. Conhece a pera, conhece a máquina de final. Embora ele. Já veio 14 motos bicampeão aqui em Caraímo, Ricardo Pardini. Ele é campeão de pérola no Paraná também. Alô, galera de pérola, um abraço do Almercâmbula pra vocês aí. Vambora! Funcionando ele, Ricardo Pardini. Cavalo, tigrão, cavalo da disputa final. Final! Ai, ai, ai! Chique bacanizado, tão absurdo, nota 10. O trem me orou demais, a vida deu. Revestre estou, chique bacanizado, tão absurdo, nota 1. Agora ninguém me pega, sou mais mega do Brasil. Vita pronto na disputa final, esse é o Ciri, isso é em Caraíma. Sindicato Coral, parabéns mais uma vez. Alô, meus companheiros que trabalham em prol desta festa maravilhosa demais. Alô, o Sandi levando na grande disputa final. Ajeita por aí, Juraci. Obrigado, Oswald e Sintra. Aí, levando na final. A Prefeitura Municipal também, o nosso. Muito obrigado a todos vocês. Alô, Paulo Queiroz, Prefeito Municipal. Alô, Nelson, Vice-Prefeito. Um abraço por aí, é disputa final, rodando em cavalos. Eu estou pronto, ele também. Ricardo Pardini, ele da cidade de Deodápolis, no Mato Grosso do Sul. Aí, levando, cavalo, tigrão, disputa final. Final. Oba, oba. Abriu a porteira, cavalo, tigrão. Ricardo Pardini, trabalhando o tigrão. Sobada, levada, puxada. Volta na palma do Almeida. Pula no alto, pode, pode pegar. Almeida, cambra. Carvalho, tigrão. Do Donizete, Ricardo Pardini de Deodápolis, Thiago. Olha, Almeida, borboleta vai virar morcego nessa disputa final. Rapaz, o Almeida deu uma raiada com ele. Se ele não estriva, ele cai lá no colo da comitiva agora. O animal puxa ele pra frente. Ele é obrigado a estrivar. Vai lá na frente, retoma a posição. Será que ele vai ser tricampeão? Vamos ver a nota. Apoio do prefeito Paulo Queiroz. O vice-prefeito Nelson Moro. Também toda a Câmara Municipal de Vereadores. O presidente da Câmara, o Manuel Timóteo. Nos rodeios do Brasil. Cidervã e Glengo, Bulls e Ambeus. Xabels, Pralana, Bota, Goiáses. A nota do Cavaleiro, Thiago. É, 85 pontos, é o novo líder. E volta ao Mircambra. Cima da pinta. E hoje vai rolar o... Oi! Dinossauro! Tá no Lima e você... Tchê, 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 tchê. Bora, quando eu em Cavalo, está prontuos e as do Santos Martins. Ele de Autônia, eu vou estar em Autônia também. Aí levando e ajeitando, quem sabe aí. Já ganhou 32 motos, 4 automóveis. Vai lá. É Cavalo, quebra galho, animal da companhia do Chuca. E o campeão de Orlando, tricampeão em Santa Cruz do Monte Castelo no Paraná Aí levando e ajeitando, tem disputa fina Quando eu estiver longe de ti Ouça esta canção querida E eu cantarei só pra você Observe o braço dele que está na rédea É muita força, puxando pra ele sentar no arreio Agora imagine esse animal na peiteira Se no ferrinho, que ele pula mais livre Ele já tira o queixo dosinhas da posição Olha lá o sufoco dele Chega a ranger o dente, animal girando Vamos ver a nota, Sartone Na festa Latsinius, modelo, agropecuária, lupus, fecularia, lopes, averama, colchões, gazim Estaremos na Febeína na primeira semana de fevereiro No dia 3 de fevereiro, na Febeína vem Daniel Olha a nota do Osias, 83 pontos Mudou de novo a liderança Se levando pra lá Vem a última disputa final Ele é Valdiru Rodrigues de Amambá e Mato Grosso do Sul Vem embora, levando a Lodinho Toda a equipe do Mato Grosso do Sul por aí também Vem embora É vida, bandida, animal da companhia do Donizete Pra ele na disputa final Vem o campeão de Angélica Levando e ajeitando, quem sabe Lançando no Coutinho na Carola Oba Quando olho na parede e vejo o seu retrato As lágrimas banham meu rosto no branco sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto E vem o Valdiru Rodrigues de Amambá Vai levando, ajeitando Vem na última, na disputa final Abriu a porteira, abriu a porteira pra ele Isso é em Caraíba, vai acabar Leva nas duas lá na vida, bandida do Donizete no alto É no hall, puxada na aba Pode, pode, pega Ao ir no cambra Valdiru Rodrigues de Amambá E na vida, bandida do Donizete, Thiago Ele comemora, agora será Se ele foi campeão ou não Rapaz, tá tudo, tá tomando de pirona Porque o chão tá tremendo Juraci, Osvaldinho Tá aí o resultado de tantos fontes, de tanto trabalho Uma montaria digna pra um trabalho perfeito Vamos ver a nota final dele E Almir, Ciderlei Eu já vou ficando por aqui do estúdio Não, pode ficar livre Então vamos ver a nota final Então, Ciderlei Aprendeu o esquiznar, viu homem É, vamos ver a nota do Valdir 84,75 Tá aí com o bolso cheio de dinheiro Rodeio dos diretoros e cavalos 2011 Você veio e se emocionou Música Música Legenda por Sônia Ruberti